Olá, o Minuto LFTV está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias de Lauro de Freitas durante a semana. A prefeita Moema Gramacho assinou na tarde da última sexta-feira o termo de convênio para a instalação de uma agência modelo do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, que funcionará na Casa do Trabalhador, no centro de Lauro de Freitas. O ato firmado entre a gestão municipal e o governo do estado, através da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, também consolidou a implantação de dois centros vocacionais da Agenda Municipal do Trabalho Decente. Moema comemorou a adesão ao CINE e informou que a unidade deve começar a funcionar até o final deste ano, com qualificação profissional, encaminhamento para o mercado de trabalho, habilitação para seguro-desemprego, captação de vaga, serviço de intermediação para o trabalho autônomo e o núcleo do Crede Bahia. Com a audiência de mais de 500 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, assistindo a apresentação do filme Moana em 3D, pela primeira vez em praça pública no município, a Prefeitura de Lauro de Freitas proporcionou uma noite de entretenimento inovadora na última sexta-feira. Numa parceria entre CEPLAN, a empresa Orbita 3D, e a LFTV, com uma organização impecável, o público acompanhou atentamente uma das recentes criações da Walt Disney Productions, aberta ao público, que recebeu óculos especiais para assistir ao filme. Além disso, a Praça da Matriz é o primeiro ponto a receber a Wi-Fi social da Prefeitura de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas completou na última segunda-feira 55 anos de emancipação política. Com nova gestão e de volta à cidade, a prefeita Moema Gramacho afirmou que a expectativa é de melhora na administração e término de obras que já haviam sido iniciadas. O final de semana no município foi de festa com muito axé e samba, e atrações como a fanfarra Juventude da Lagoa dos Patos, e a cantora Margarete Menezes, que cantou os parabéns para a cidade. Na segunda, a programação foi encerrada com missa solene, na secular Igreja Matriz de Santo Amado de Pitanga, seguida dos parabéns da cidade, na praça, ao lado da igreja, com direito a bolo e velas. Com uma estrutura bem montada, foi iniciada na última quarta-feira, a triagem para o mutirão de cirurgias em Lauro de Freitas. Antes mesmo das 7 horas da manhã, horário marcado para o início da ação, mais de 2 mil pessoas já aguardavam para ser atendidas. Além das pessoas cadastradas previamente, a demanda espontânea superou a expectativa. O período de triagem, que se encerraria hoje, foi ampliado para amanhã, dia 5. Serão atendidas 240 pessoas por dia. Caso esse período não contemple a todos que comparecerem ao mutirão, a triagem será retomada nos dias 24 e 25 de agosto. O mutirão de cirurgias é uma ação do governo da Bahia, executado pela Secretaria Estadual de Saúde. O programa já atendeu a população de mais de 100 municípios e a meta é realizar cerca de 20 mil cirurgias. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-69-5292. E outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto